Olá! O nosso papo de hoje é de utilidade pública. Quando a gente acaba de fazer o nosso curso, a gente fica super perdido, né? Não sabe por onde começar. E agora, terminei meu curso, como começam os atendimentos? Então, eu vou falar pra você o que eu fiz pra começar a captar clientes pra que eu pudesse me lançar no mercado de trabalho. Porque terminou o curso e agora, né? Então, quando eu terminei meu curso, eu já tinha as fotos da modelo que eu havia feito no curso. Então, já é um material pra divulgar. Eu fiz na minha mãe a sobrancelha da minha mãe, fiz a sobrancelha da minha irmã. E conforme eu fui fazendo as sobrancelhas da minha mãe e da minha irmã, vizinhos, né? As vizinhas viam, gostavam e se interessavam. Mas, até então, eu não cobrava nada, tá, gente? Pra você ter material pra divulgar, não adianta você, Ah, mas eu investi em material, eu já quero cobrar. Calma, gente, vai devagar. Alto ar. Calma aí que você primeiro precisa treinar, ganhar experiência. Sei que material é caro, mas nem todo mundo vai ter segurança em fazer o procedimento com você quando você acaba de sair do curso. Então, nada mais justo que, como ela vai vir ser a sua modelo, seja grato. Então, nada mais justo que você fazer de graça, gente. Calma, não precisa cobrar no início, tá? Então, quanto mais pessoas você fizer pra ter como modelo pra divulgar o seu trabalho e ter também como experiência, melhor, tá? Então, eu fiz a minha mãe, fiz a sobrancelha da minha mãe, fiz a sobrancelha da minha irmã, fiz a sobrancelha de algumas vizinhas e não satisfeita com o material que eu já tinha, as fotos que eu já tinha, eu fui pras redes sociais, divulguei e ofereci um sorteio que quem se interessasse, colocasse lá o seu nome, colocasse lá, eu quero. E assim, eu fiz um sorteio com todas as pessoas interessadas e paz, gente. Muita gente se interessou, mesmo sabendo que eu tava no início, mesmo sabendo que eu não tinha grandes experiências. E, gente, não tenham vergonha dos seus trabalhos de início, tá? Porque, por mais que vocês se inspirem em profissionais que já fazem trabalhos excelentes, esse profissional, um dia, também começou lá embaixo, começou de pequenininho, fazendo, tendo resultados inferiores ao que ele tem atualmente. Então, não tenha vergonha da sua trajetória, tá? Não faça a burrice de pegar foto de outros profissionais e divulgar como se fosse seu. Não, porque não é porque você tá iniciando agora que as pessoas vão se recusar a fazer o trabalho com você. Se você é responsável, sabe fazer um design excelente, se você faz fios bonitos, pronto! Você não precisa tá bombadão pra ter o seu... as pessoas interessadas pelo seu trabalho. Vai por mim, as pessoas vão se interessar pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, tá? Então, divulgue o seu trabalho, não tenha vergonha. Então, assim que eu fiz, divulguei os meus trabalhos, coloquei lá o sorteio. Quem se interessasse ganharia o procedimento e muita gente se interessou. Fiz o sorteio, fiz mais pessoas sem cobrar absolutamente nada. E quando eu percebi que eu já tinha uma cartela enorme de fotos pra estar divulgando e quando eu já me senti segura e confiante, depois de fazer tantos modelos, aí sim eu fui fazer o serviço cobrando, tá? No local onde eu trabalhava, aí sim eu passei a cobrar os meus procedimentos, tá? Então, é uma forma de você ganhar experiência e ter material pra divulgar. Eu, pra mim, deu muito certo. Não significa que só tenha esse método, né? Só esse jeito, eu não sei. Conta aqui nos comentários se você iniciou de outra forma, pra você também dar uma luz pra quem tá iniciando agora. Mas foi assim que eu comecei, deu super certo, tá? E se valorize como profissional. Porque se você ficar pegando foto de outros profissionais e divulgando como seu, ninguém nunca vai valorizar o seu trabalho. Você nunca vai ganhar experiência o suficiente e nunca vai estar satisfeito com os seus resultados, tá bom? Que Deus abençoe você e que você tenha muito sucesso nessa carreira que é tão linda. Aqui no meu canal tem muito, muito material relacionado à micropigmentação. Eu tenho certeza que uma coisa ou outra vai ser de grande valia pra você, vai acrescentar uma coisa ou outra na sua carreira. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.